Oi gente, tudo bem? O vídeo de hoje é sobre a guada de nanquim, que seria essa tinta preta aqui que a gente tá vendo. Pra quem não sabe, dá pra gente trabalhar com nanquim tanto puro quanto aguada, que você faz vários degradês do mesmo tom de preto. Que a gente pode dizer que fazendo uma guada de nanquim a gente faz como se fosse uma aquarela, mas só em tons de preto. Seria os 50 tons de preto, não de cinto. Esses aqui são alguns desenhos que eu fiz no meu curso de desenho de moda antes de entrar na faculdade. Mas pra exemplificar o que eu vou falar pra vocês. Então tem o nanquim puro, que você usa com pincel, a guada de nanquim, que você faz vários degradês do preto. E aqui no caso uma guada de nanquim mais intermediária, que eu foquei exatamente no único traço. E aí, claro, depois que seca você pode contornar com pincel ou com bico de pena, que seria esse daqui. Eu já fiz um vídeo falando sobre bico de pena, cabo, que não é caneta, etc. É só vocês clicarem no card aí em cima pra poder ver esse vídeo. Você vai precisar de godê. Opa! Você vai precisar do godê, por quê? Esses quadradinhos vão te ajudar a fazer o degradê. E você vai precisar de água pura. O que você vai fazer? Você vai pegar o nanquim e vai colocar ele por aqui. E aqui, todos esses quadradinhos, você vai colocar água pura. Você vai fazer o quê? Você vai pegar o pincel com o nanquim. O nanquim é muito preto, muito escuro. Então, só você pegar uma gotinha já é o suficiente. Então, você coloca aqui e vai espalhando em cada quadradinho até o final. O que que acontece? A tinta aqui é pura. Você coloca aqui, já vai dar uma leve misturada na água. E aqui mais, aqui mais, aqui mais, até ele clarear. Então, aqui você já consegue fazer o degradê pra você brincar com a guarda de nanquim no seu desenho, como se fosse em aquarela, em várias camadas transparentes. Além de você usar o godê e o pincel, é óbvio, você vai precisar de uma toalha. Seja uma toalha, papel toalha ou papel gênero, também serve. Sobre os pincéis, eu não recomendo que vocês usem os pincéis de aquarela que vocês têm. Por quê? Nanquim estraga a cerda do pincel. Aquarela é uma técnica muito sensível, principalmente com pincel de cerdas naturais. Eu já fiz um vídeo sobre eles e sobre os sintéticos. É só clicar aí em cima que vocês vão poder ver. Se possível, compre um pincel da Tigre, da Sinoarte, mais em conta, da Keramik, pra você usar só pra nanquim. E assim você não estraga seus pincéis de aquarela. Sobre papel. Como você vai fazer a guarda de nanquim, você vai misturar com água, Então você já imagina que você precisa de um papel que seja específico pra trabalhar com água. Ou seja, papel de aquarela dá super certo. Se você gosta de fazer um trabalho que não precisa, que você não usa tanta água, um canson de 200, aguenta. Mas se você gosta de trabalhar com bastante camadas de aquarela, gosta de fazer várias camadas, bem molhado, bem transparente, você vai precisar de um papel de 300 de gramatura. Eu vou fazer amostras no papel canson monval, que tem aquela leve texturinha. Nessas três coisas. Isso daqui é sujeira de café, viu? Eu também vou fazer teste num arches, num pedacinho de arches que eu tenho aqui, que é 100% algodão e tem textura. E num fabriano liso. O liso ele marca. A mancha dele fica mais marcado. E ele é prensado a quente. Então a textura dele, a mancha fica diferente do que tem textura. Que ela mancha mais. Fica uma coisa mais degradê. Eu já fiz vídeo sobre papel de algodão e sobre todas as texturas sobre o tipo de papel. Se vocês olharem aí em cima. O nanquim que você pode usar tem três tipos. Eu tenho, no caso, só dois aqui. Tem esse nanquim da Dyson. Que eu paguei, eu acho, com uns 8, 9 reais. Uma coisa assim. Ele rende horrores. Tem 180 ml. Ele é mais barato. Ele super funciona pra você estudar caligrafia. Pra você fazer contorno de ilustração. Mas se você vai trabalhar com aquarela e depois você quer passar nanquim ou você quer passar nanquim antes e depois aquarelar, ele vai manchar. Então se você quiser usar esse nanquim você tem que esperar toda a sua ilustração secar pra você passar o nanquim. E tem também a Talens. Ela é um potinho de 30 ml. Tem um acabamento brilhante. É lindo. E você consegue usar com aquarela. Você pode usar tanto antes pra não perder o traço. Que é o que eu faço geralmente. Deixa secar bem. E aí você pode passar aquarela ou aguada de nanquim. Que ela não vaza. Ela não sangra. Ela não mancha. Ou você pode usar depois que a aquarela secar totalmente e você usa esse nanquim. Esse nanquim é mais profissional. Deve estar uns 40 reais. Ele já foi barato, mas agora está caro. Mas também ele é muito bom. E também tem a marca Tridente. Eu usei muito ele quando eu comecei a fazer o meu curso de desenho. E ele veio num potinho mais fininho que o da Daila. Deve ter um dedo de largura. E menos ml, esqueci aqui. Mas também é muito bom. Muitos professores já me recomendaram ele. No caso, eu vou mostrar pra vocês como é que é você colocar tinta no godê. Porque nanquim é muito, 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 muito preto. Isso é óbvio, né? Mas o que eu estou querendo dizer é que ele mancha muito. Ele impregna muito. E cuidado que mancha roupa. Mancha tudo, mancha até a alma. Então cuidado na hora de pintar. Você abre aqui e coloca no máximo uns dois pinguinhos que já é o suficiente. Pronto. Isso aqui está ótimo. Aí com um copo de água você vai colocar água aqui nesses negocinhos. Você não vai usar isso aqui no meio pra misturar. Caso você queira é opcional. Ótimo. E aí você vai fazer o quê? Pega um pincel desse tamanho que está bom. Esse aqui é o número oito. Não precisa colocar o pincel afogado nanquim. Pode colocar só a pontinha. Assim está bom. E aí você vai pingar assim. Você não precisa pegar aqui e colocar aqui pegar aqui e colocar aqui porque aí todos os níveis de aguado vai ficar igual. O que você quer é fazer o degradê. Então você vai fazer isso. Esse é o nanquim puro. Esse é o nanquim que está um pouco mais escuro. mas está misturado com água e esse é o nanquim mais claro. E aí você vai lá e limpa o pincel. E aí dá pra começar a desenhar. Pintar. Eu vou começar então a mostrar pra vocês os efeitos que ficam no papel no oval. No prensado a frio com a leve texturinha que eu falo brincando que parece textura de parede. Eu vou mostrar pra vocês como é que fica o nanquim puro no papel. Com o nanquim você consegue também brincar com o pincel de forma seca pra fazer a textura. Assim. Você pega a textura do papel e faz de forma seca pra conseguir pegar a texturinha que tem. Você vai usar de novo o pincel com o grau diferente da aguada. Ótimo. Lava ele. E passa no paninho. aqui foi a primeira parte a segunda levemente um pouquinho mais escuro e assim vai. O que que você pode fazer igual com aquarela? se eu usar água pura ou essa que tem aqui no copo passa no papel e você pode usar também o nanquim puro. O que acontece? Ele vai explodir de um jeito que vai manchar tudo porque o nanquim é muito forte. Esse tipo de explosão faz manchas muito mais espontâneas que é o que eu sempre falo no aquarelo. Só que no caso do nanquim ele explode e fica uma bolinha com vários pontinhos em volta e o resto que expande vai clareando aos poucos. E por ser nanquim uma cor muito marcante muito forte muito pigmentada ela não vai fazer manchas tão naturais quanto a aquarela faz. você pode também de novo molhar pegar o nanquim puro e tentar fazer um degradê e a tinta vai caminhando sozinha. Aí você pega de novo a água e pode puxar ela que ela vai caminhando sozinha e faz uns caminhos bonitos até. Isso no papel uma oval 100% prensada frio com textura. Ótimo. Agora vamos para o Arches de algodão para vocês verem como é que fica. Esse aqui é o Arches 100% algodão prensada frio com textura. Novamente o nanquim puro. Água pura ou pode também ser sujinha levemente de nanquim. e o nanquim puro de novo. Água pura nanquim puro está expandindo você ainda pode limpar o pincel e puxar mais a tinta. e aí o nanquim vai continuando a saga dele pelo papel. E assim as camadas sempre que você for usar uma camada diferente lá no pincel com o tom preto que você diluiu você pode usar ela sobreposta para criar as camadas de aquarela digamos assim porque a técnica da aquarela funciona a base de camadas transparentes. então se você vai fazer um desenho brincando de luz e sombra você brinca com camadas você espera a camada de baixo secar para depois colocar uma segunda camada você pode fazer isso com o nanquim já misturado na água e fazendo isso várias vezes ou você pode fazer exatamente como eu fiz aqui eu acho desse jeito mais fácil mais gostoso de fazer e é o prensado a quente que a mancha fica mais marcada fica diferente do prensado a frio nanquim puro caramba eu nunca testei nanquim puro no fabriano ou no arches satinado ele simplesmente absorveu loucamente e fez uma marca muito legal esse é o nanquim puro vamos usar água pura ou água levemente sujinha e o nanquim puro ele já absorve foi uma mancha mais chapada e marcada nem mancha tanto quanto o outro de novo bastante água curou levemente sujinha nanquim puro e aí se quiser puxar ele não vai marcar tanto nem vai fazer uma mancha tão legal quanto naquela outra olha a diferença nesse caso é o arches e esse é o fabriano esse é o satinado que marca a mancha a mancha de um jeito diferente e aqui é mais degradê gradual e fica uma mancha mais gostosa eu particularmente gosto de trabalhar com papel com textura e que mancha e fica mais legal pra brincar com as camadas não, quem dilui na água vai fazer várias camadinhas diferentes de cor é como se fosse vários cópics marcadores por exemplo de vários tons diferentes de preto e de cinza então essa é a graça da aguada de nanquim você brinca com nanquim como se fosse uma aquarela eu não gostei muito de como ficou aqui satinado mas vai depender da finalidade do estilo de ilustração que você quer fazer agora eu vou desenhar qualquer elemento uma bolinha um quadrado pra mostrar pra você luz e sombra se você vai começar a desenhar qualquer outra coisa e sua água tá nesse estado recomendo trocar a água viu eu desenhei aqui uma bolinha que no começo era uma mancha de café e um cubo quanto mais transparência de camadas você usar vai rolar adição como se fosse um vidro preto ou um vidro clarinho aí você vai sobrepondo e vai rolando adição como se fosse um vitral colorido a mesma história com a aquarela funciona assim por isso a gente precisa de transferência e por isso que existem jeitos pinturas de aquarela com estilos diferentes mais pra frente eu explico em outros vídeos de aquarela pra vocês entenderem o que eu tô falando tá bom a água da dinanquim funciona como aquarela do mais claro pro escuro então eu peguei a tinta misturando a água mais clara eu tô usando o papel morval 100% celulose prensada frio frio com textura você pode ir adicionando aos pouquinhos mais cor mesmo ele estando molhado e vai fazer as manchas mais gradual ou você pode esperar a camada secar 100% que vai fazer uma camada mais seca e mais marcadinha a graça da aguada é ser bem molhada mesmo não tem essa de você economizar água geralmente o pessoal me pergunta se secar com secador altera muita mancha altera porque o ar quente dá uma certa alterada na mancha tanto da aquarela tanto da água de dinanquim e o secador frio também dá uma leve alterada porque ele não vai secar naturalmente e se você quer uma mancha naturalmente tenha paciência para esperar se você mora em um lugar nas cidades por exemplo mais quentes é óbvio que ela vai secar mais rápido e provavelmente isso também altere a mancha se você mora num lugar que é úmido vai demorar muito mais tempo para poder secar e a mancha também pode mudar então essa é a graça da aquarela ela é mutável e vai depender muito do lugar onde você vai estar e aqui em São Paulo é meio termo então dá para a gente se virando e aguarde a paciência né guarde as camadas transparentes para você conseguir o que você quer nesse caso eu estou imaginando a luz daqui para cá então aqui fica escuro aqui fica claro aqui fica claro e aqui fica escuro aqui mais ou menos se você jogar o preto direto aqui ele vai chapar ele vai manchar de preto até a sua alma e você não vai conseguir o degradê por isso que você tem que fazer em gode para pegar e separando as cores os tons retos né você também pode usar o pincel para absorver o excesso de água ou você também pode passar papel higiênico sem derrubar o copo pelo amor de Deus né já vi o Chuar que vai fazer o que você pode fazer para evitar que você lamba a aquarela ou a lanquim é você pegar a tinta e bater no papel para a tinta escorrer para o seu desenho quando você faz muito assim você vai acabando empurrando a tinta e absorvendo tudo que você te colocou a gente fala que é como se a gente estivesse lambendo a pintura no caso eu aprendi isso com a Sabrina e era muito engraçadinho geralmente mas cachorro chato geralmente você pode usar a aguada de nanquim para fazer lua fazer mancha na lua ou também com a aquarela e a tinta cor que é a cor que a gente usa para fazer os tons mais escuros na aquarela porque a gente não usa preto depende muito do estilo de ilustrador que trabalha com aquarela mas dentro da técnica de aquarela você não usa branco que você substitui pela água pura para você conseguir fazer as transparências e o preto são várias misturas de várias cores porque o preto digamos que seja uma cor sintética dentro da teoria das cores a cor realmente mais escura é um mix de várias outras cores e fica uma cor muito mais dinâmica eu vou explicar mais para frente em um outro vídeo que vai ter aqui para o canal tem gente que gosta de usar preto mas eu particularmente acho que meio que perde o dinamismo da cor e a proposta da aquarela que você trabalha com manchas e ilusão da cor para você imaginar um outro certo detalhe quando você mistura o branco na aquarela ele vai deixar a sua tinta a sua cor opaca e isso perde a graça da aguada que seria a técnica da aquarela que trabalha com transparência vai ser polêmico para algumas pessoas que vão me xingar provavelmente mas não estou nem aí a técnica em si da aquarela funciona assim quem quiser fazer faz quem não quiser não faz vai arriscar o nanquim puro não coloca direto mistura ali no primeiro quadradinho e vai aos pouquinhos tem que ter paciência eu já estou nervosa aqui querendo que o negócio escureça no tom certo logo mas é aos pouquinhos vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá então é isso pessoal espero que vocês tenham gostado curte e deixe os seus comentários aí embaixo se vocês tem alguma dica de próximo vídeo se inscreve no canal e ativa o sininho para vocês não perder as notificações e eu qualquer coisa estou pelas redes sociais tchau